Gente, eu vim trazer pra vocês hoje quatro tipos de óleo que quem quer ter um cabelo bem cuidado, hidratado, precisa ter pra fazer assim nas suas hidratações, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês, ó, é esse óleo da Silitan da Bio-Extratos, esse contém, gente, é tutano nessa composição, tá? Ele é super hidratante e nutritivo, ao mesmo tempo que ele vai nutrir o seu cabelo, ele vai tratar. É pra aquele cabelo que tá extremamente seco, esse da Bio-Extratos, é maravilhoso. Poucas gotinhas deles no seu creme de hidratação, já fica um cabelo incrível. Esse aqui, ou o de rícino que eu falo pra vocês, que eu acho tão superior esse aqui da Inoar, muito perfumado, um do mais perfumado que tem, que é o óleo de rícino da Inoar, é esse aqui, tá, gente? Ele é muito cheiroso, eu nunca vi um óleo de rícino tão cheiroso. E vocês sabem, o óleo de rícino é pra crescimento acelerado do cabelo, então é maravilhoso. Aí, eu tenho um óleo de murumuru, que é um óleo, é um concentrado de óleo de murumuru desse da Haskell, que que ele vai trazer, gente? Muita hidratação e nutrição pro seu cabelo. Isso, e um cabelo oleoso também pode usar esse tipo de óleo, tá? Porque ele não é um óleo pesado, ele é um óleo bem levinho. Então, às vezes, o cabelo precisa de uma nutrição, você pode usar, mesmo seu cabelo sendo oleoso, você pode usar esse óleo de murumuru na sua hidratação, que fica maravilhoso também. E por último, eu venho apresentar esse aqui pra vocês, ó, que é o, esse aqui é da Necta Vida, da Haskell também, esse é de bananeira. Esse também pra quem quer ter crescimento acelerado do cabelo. Algumas gotinhas dele também no creme de hidratação, o cabelo cresce. Aí, você precisa usar uma máscara liberada pra você levar até no couro cabeludo, pra fazer aquela massagem, né, gente? Pro cabelo crescer também, tá? E o óleo de rícino também, vocês podem levar no couro cabeludo quando a máscara é uma máscara liberada, que vocês podem levar no couro cabeludo. Então, aqui, ó, eu tenho quatro óleos, esse aqui da Haskell, esse também é da Haskell, tá? Pra vocês saberem a marca aí. Aqui é da Inoar, o melhor, o mais perfumado de todos, e esse da Biostrato. Gente, olha, quem souber que esses óleos fazem milagre no cabelo, não fica sem mais, não fica sem mais, sem colocar esses óleos nas suas hidratações aí, que vocês fazem aí, né, caseiras, se você se cuidar em casa, é maravilhoso, né, gente? Então, eu amo mostrar pra vocês essas coisinhas que eu sempre tenho aí, e sempre uso no meu canal aí, mostrando coisas maravilhosas no meu canal pra vocês. Então, me sigam aí pra mais dicas.